Música Hoje eu quero falar de gratidão. Meu pai, ele sempre nos ensinou a agradecer. Mesmo em momentos mais difíceis, na mesa, na hora da refeição, sempre louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se chovia para a laboura, ou se o tempo não contribuía para isso, ele também nos ensinava a olhar para o céu e recorrer a Deus, mas agradecer a Deus. Você faz isso? Eu aprendi com meu pai e aprendi com o padre Jonas. Mas, sobretudo, eu aprendi com o Divino Espírito Santo. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós recebemos a força do alto. E deixamos de nos ver como pessoas derrotadas, infelizes. Não, o Espírito Santo, ele nos leva, ele nos impulsiona. Sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Derramarei sobre vós o Espírito Santo e sereis cheios da graça de Deus. É isso. Nós aprendemos a louvar, a bendizer, a agradecer, a cada momento, a linguagem de gratidão. Mas não só com Deus, com as pessoas também. Muito obrigado, muito obrigada, muito agradecida. Não é assim? A gratidão faz parte dos eleitos. E eu tomo com você esse salmo, o salmo 20, que é a ação de graças após a vitória. Louvar a Deus a todo tempo. Graças a Deus por essa pequena vitória. Graças a Deus por esse medicamento. Graças a Deus por essa pessoa. Graças a Deus por esse novo dia. Graças a Deus porque o Senhor me deu mais um dia. Graças a Deus por esse sol, por esse céu. Graças a Deus por tudo e por todos. Não é assim? É o Espírito que nos leva a louvar. Agradecer. E este salmo 20, ele diz assim. Senhor, alegra-se o rei com o vosso poder. E muito exulta com o vosso auxílio. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Realizaste-se os anseios de seu coração. Não rejeitaste a prece de seus lábios. Grande é a sua glória devida a sua glória devida a vossa proteção. Sim, fizestes do rei, né? Aqui de Davi. É um salmo de Davi. E cada um de nós escolhidos. Eternas bênçãos. Eu quero dizer assim. A Luzia confia no Senhor. A Luzia confiou no Senhor. E a Luzia confiará no Senhor. Nós estamos orando. Graças ao Altíssimo, Luzia não será a palavra. Você pode colocar o seu nome. Da sua família. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E a gratidão faz parte do nosso dever. A ação de graças nos eleva. Nos deixa pessoas felizes, sorridentes. Olha o valor do sorriso. Olha o valor do sorriso. Olha o valor de um olhar nos olhos da outra pessoa. Porque quem está de mal com a vida, não olha nos olhos das pessoas. Abaixa a cabeça. Fica abatido. Mas quem está no Senhor, mesmo abatido, levanta os olhos para o alto, como diz o salmista. E se pergunta, de onde virá o meu socorro? É dele, do meu Senhor, que fez o céu e a terra. Então vamos louvar. Quero convidar você a pensar, Senhor, no que eu sou movida pelo Espírito Santo a louvar? No que sou eu mesma? Obrigada, Senhor. O Senhor, bendito sejas para sempre. Realizaste-os os anseios do meu coração. O Senhor não rejeitou a minha prece, a prece dos meus lábios. Com preciosas bênçãos, viestes ao meu encontro. Grande é a sua glória, Senhor. Grande. E eterna a sua bênção. Nós oramos, agradecemos pela nossa família. Você pode ir pensando a sua família, o seu trabalho. E nós todos dizemos com fé. O Senhor fez por mim maravilhas. Santo é o seu nome. Porque eu confio no Senhor. Graças a Ele, eu não serei abalado.